O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor, naquele tempo quando Jesus entrou em Cafarnaum Um oficial romano aproximou-se dele suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com a paralisia Jesus respondeu, vou curá-lo O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens E digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem E digo ao meu escravo, faz isto, e ele faz Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado, e disse aos que o seguiam Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel, alguém que tivesse tanta fé Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente E se sentarão à mesa no Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos e irmãs, então Começamos nossa Leitura do As leituras do Advento Ainda na primeira semana que é escatológica Aqui mais uma profecia em Isaías Em que diz que haverá um lugar, um monte no santo Em que se conglomerarão todos os povos E ali, o que vai acontecer? As espadas serão transformadas em arados As lanças em foices Uma colheita, não é? Não pegarão em armas uns contra os outros E não mais travarão o combate Seremos todos irmãos Todos em Deus e Deus em nós O amor de Deus que flui Não vai ter mais o egoísmo, né? Essa avareza, egoísmo Ira e inveja Tanta coisa terrível que tem destruído a unidade nossa Essa é uma profecia que nos dá esperança Tem gente que está passando por tantos problemas na família, né? Um que briga com o outro, de mal Às vezes, a mãe sofre porque filhos estão sem conversar Isso para o genro que não conversa, nem com o sogro Isso é uma dor terrível Aquela família desfacelada Mas nós agora Temos essa profecia Não perca as esperanças Lute, reze Consuma a sua vida Participe agora desse cerco, né? É a hora de derrubar essas muralhas no coração Colocar a sua vida aqui A adoração de 24 horas que está tendo Até eu me sinto mais seguro lá em casa Com tanta adoração, né? Seguro das tentações exteriores e interiores Porque a graça de Deus é mais forte do que a nossa miséria E no evangelho Esse momento tão Essa passagem tão bela Que reforça Muito a intercessão Reforça muito Eu sei que Quando acontece alguma coisa Na família de alguém Muitos têm ansiedade de falar com o padre É bom e justo Falem Mas não esqueça da sua capacidade de intercessor Ou intercessora Seu vizinho está passando por dificuldade Vá Fala de Deus E imponha as mãos sobre eles Não deixe o tempo passar Encha do Espírito Peça Senhor Que não me vejam Que os meus olhos sejam os teus olhos Que o meu toque seja o teu toque Que o meu abraço seja o teu abraço Não fique esperando somente o padre O padre, coitado Por mais que tente Já não dá conta mais Vai ficar sempre passando da hora Nós fizemos Eu quando alvi numa visita Ao ministro da Eucaristia Que estava afastado Eu assustei Né, Dalvina Sete meses Que ela não vem na igreja E não recebeu nenhuma visita A nossa Foi a primeira Sete meses Já poderia ter recebido Trinta mil visitas Lá Não esperem Olha aqui Eu vou curá-lo Não, primeiro ele diz Senhor, o meu empregado está de cama Com paralisia E Jesus diz Eu vou curá-lo O que o centurião diz? Senhor Senhor Eu não sou digno de que entres na minha morada Na minha casa, né? Diz uma palavra E ele será curado Senhor Ajude-se Esses meus vizinhos A minha A minha amiga Ajude-se Casamento Eu não sou digno Nem de pedir Mas eu te peço Humildemente Com a minha miséria Ajuda-se Vai lá Chama seu marido Chama o filho Filha Leva o Senhor Ainda mais vocês agora Que são cheios do Espírito Quem faz adoração Frequente Façam adoração Porque mesmo que você não veja Dou um testemunho pessoal É... O cerco de Jericó Para mim Está me deixando confuso Porque Às vezes Eu não vejo O que tanta gente vê Está tendo uma desproporcionalidade Entre a ação de Cristo E a minha capacidade de ver Acontece até com quem está na igreja Porque o que o povo fala É que é uma ação muito grande, né? Que Cristo está arrebatando Teve uma que falou para mim Padre Se continuar assim Até sexta Nós vamos ser arrebatados Não é? Por quê? Porque não interessa a Deus que eu veja Interessa a Deus que eu seja Pequeno Que eu simplesmente me coloque à disposição Não existe Na prática Um padre melhor que o outro Em si Entende, né? O padre em si Existe um Que deixa Mais ou menos O Espírito Santo agir Não existe um fiel Pior ou melhor Que o outro em si Existe aquele que tem medo E se fecha Aquele que não se Se condena e se fecha Aquele que tem preguiça Ontem o Jean falou Da preguiça que destrói o casamento Porque o cônjuge não tem O que é dele Quando você tem preguiça No casamento De colocar em prática O amor Né? É a preguiça que mata o sacerdócio Não é o Pablo em si Quem é o Pablo Diante do Espírito Santo? Nem grão de areia é Um zero à esquerda Não interessa se é Pablo, João, Zé Interessa se eu vou deixar o Espírito Santo agir Ou não? É? Tudo depende Da abertura Do cerco mesmo Eu estava enrolando E o padre Geraldo Teve um dia que o padre Geraldo falou Decida Vai fazer ou não? Olha Alguém empurrando Na hora que ele falou Eu falei Agora Imediatamente Não é o Pablo É você decidir Ah, olha só Fulano está passando por dificuldade Tadinha Nossa Já falou com o padre Por que você não vai lá? Chama mais alguém? Ah, eu estou querendo falar com o padre Aí está lá Uma semana Um mês Sete meses Sete meses Uma ministra da Eucaristia Sem 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 Visita Vocês são missionários Né? E olha o que Jesus viu Disse Quando ouviu isso Jesus ficou Admirado Isso aqui Que era um soldado romano Ele não era Ele não era Sacerdote Ele não era sumo sacerdote Ele não era judeu Ele não ia na sinagoga Nada Um soldado romano Um soldado romano Pagão E a única coisa que ele disse Senhor, eu não sou digno Diz uma palavra E Jesus diz o que? Em verdade vos digo Nunca encontrei Em Israel No meu povo Alguém que tivesse Tanta fé Muitos virão do oriente E ocidente E sentarão a mesa Do reino dos céus Junto com Abraão Isaac E Jacó Jesus ficou admirado Essa é a chave Da ação do Espírito Santo Ah padre Eu não me sinto digno Quem que é digno? Eu sou digno de Fazer um pão virar Deus Um reborréia como eu Se fosse para olhar dignidade Eu parava de celebrar missa Quem sou eu? Fazer um pão virar Deus Senhor, eu não sou digno Sim, não é mesmo Mas se coloca à minha disposição Porque eu quero isso Não é porque você é digno Que você faz Eu que te amo Quero isso Eu que estou com você Quero isso Faça Não perca tempo achando Ah, eu não sou digno Eu sou digno Eu sou bom Eu sou ruim Eu falo bem Eu falo mal Me interessa Inclusive os profetas Né? Todos os profetas Senhor, eu não sei falar Eu colocarei minhas palavras Na tua boca E outra coisa A pessoa não são Calada O Espírito fala O olhar da pessoa Eu já ouvi gente falar Padre Eu demorei a visitar Fulano de tal Porque eu estava com medo Eu cheguei Só o meu olhar Ela começou a chorar Nós ficamos abraçados Nem tive que falar nada Já é Ação do Espírito Então nós precisamos De soldados Soldados Que esse cerco de Jericó Faça Que todos nós Sejamos Soldados Tem um problema? Vá! Nós temos as tendas Das imposição de mãos Toda vez, todo mês Para receber a oração Para você colocar em prática Temos adoração Não perca a oportunidade De deixar o Espírito Te usar E no final das contas Como acontece com todos nós Quem sai ganhando Somos nós Quem recebe mais cura Somos nós Quem fica mais forte Somos nós Quem ganha fé Somos nós Quem ganha esperança Somos nós Mesmo que aparentemente Parece que não adiantou nada Mas adiantou O Espírito nunca age Infalivelmente Falivelmente Sempre o Espírito Santo É infalível Mesmo que você não veja Assim seja Fazenda O Espírito Santo A CIDADE NO BRASIL